Lógico, por ir ao olho O que você acha, vê como está aqui Agora vamos ver pelo pau do filme O pau do filme O novo período O terceiro Pega aqui Se ele pôr a prensa Ele pôra a prensa Corre pra cá e depois ele para a esquerda Se ele for pra lá Eu fico feliz Ele pôr a prensa Sai, 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 sai Ó, isso, Marcelo, fica assim mesmo, tá? É certinho Ó, aqui, você não vai sair de primeira, você vai alinhar ela na cabeça aqui, ó Depois que você vai Vai mais pra direita Vem Para, espera, espera Deixa eu ver, tá? Mão E depois